O bônus e o bônus da fama, cara. Porque tem coisa aí também que a galera não vê teus tomos, né? Só quer ver tuas pingas que você toma. Não, eu acho que o ônus é essa coisa da casa. Porque aí sua casa acaba virando realmente um... Como é o nome do que é? Negócio, ponto turístico. Aí em Maceió virou um ponto turístico. As pessoas gritam às vezes em uma hora da manhã, duas horas da manhã. E aí, tipo, você sai pra nada de bicicleta... Lá aquela que eu fui, em frente. Isso, isso. Então ali pelo dia sempre tem gente. Então os taxistas dizem, olha, aqui é a casa do carro. Vem e começa a tirar foto. Valorizou até os apartamentos ali do lado. Isso, isso. E aí, tipo assim, não tem uma vez... Eu até brinco filme às vezes. Não tem uma vez que eu não saia pra nada de bicicleta. Que tenha 50, 60 pessoas esperando ali. Então é sempre uma pequena multidão. E é isso. Eu acho que o ônus é você não poder fazer coisas normais. Mas também é uma coisa que você gosta, né? Eu já me acostumei, eu gosto. Foi isso que eu queria. Sim. É isso que eu quero. Então quando eu não tô afim, eu fico dentro de casa. E quando eu tô dizendo, gente, não tô afim. Olha, eu vou sair hoje, então não chegue perto. Senão eu vou morder e não vai prestar. Eu sou muito claro, então eu tô abusado. Então se você chegar hoje e sabe que eu tô abusado, você me conhece. Porque se eles estão comprando a minha verdade, então eles compram o Carlinhos pelo quê? Pela verdade do Carlinhos Maia. Porque ele é assim. Então não pelo artista, tipo assim, sabe? Não, tem que fingir, não. Então se você tá comprando a minha verdade, se você quer que eu seja de verdade, então eu tô dizendo pra você que hoje eu tô péssimo. Sim. Entendeu? Mas não é culpa sua, é culpa minha. Teve alguma coisa na fama que te decepcionou, cara? Ah, sim. Ou alguém, alguma situação. Quando você é cancelado. Puta, cara, como é que é isso aí? Porque, nossa, isso aí, eu não sei o que é isso. Quando eu fui cancelado lá por alguma fala que eu disse, alguma coisa, todos os famosos se afastaram, todos. É até compreensível, né? Porque alguns têm medo da carreira, não sei o quê. E aí você tá perto de uma pessoa que as pessoas estão criticando. Só que eu era muito cancelado pela mídia, não pelo povo. Isso era o que me confortava. Então, a mídia tava me cancelando por alguma fala. Então, as páginas, os influenciadores e... Só que o povo não. Então eu saía nas ruas, fui fazer um show no Espaço das Américas, 10 mil pessoas, né? Foi duas sessões. Então eu entendia que, não, peraí, o povo não está me cancelando. O que tá me cancelando são esses filhos da puta aí. Sim. Então, todos eles se afastam. Como eles são cebosos? Eles são muito cebosos, porque eles pedem muita ajuda, eles pedem pra divulgar música, pedem pra divulgar não sei o quê, pedem pra ir na vila, não sei o quê. Mas você passou por qualquer coisinha, eles esquecem a sua história completamente. E acabam colocando você naquele... E aí eu me recuperei, assim, na mídia e eu me imagino super bem e todos eles voltam. Só que aí eu não sou mais o mesmo, né, com eles. E aí eu me afasto, não fico com eles. Faço uma estratégia ou outra, fico perto de quem realmente... Que eu sei, não, isso aqui é uma estratégia. Vou ficar perto pra gente trocar aqui hype, né? Credibilidade dos seguidores, credibilidade, mas é muito claro pra mim. Então eu não deixo entrar mais no meu coração. O ruim é quando você deixa entrar no seu coração, que você acha que a pessoa é sua amiga. No mundo da fama não tem amigo não, velho. Não tem, né? Não tem amigo de ninguém.